Bom rapaziada, a gente vai ter que ir pro campo assim mesmo, como já era esperado, o Paulinho meteu o Miguel. Então, deixa nós na mão de novo. Famosa pipocada, né professor? Bom, também, se tivesse deixado ele tomar Darnoni ontem, acho que ele estaria aqui, né? Acho que ele estaria aqui. Ah, relaxa, relaxa. Eu tô aqui. Melhor recolher vocês. Relaxa, relaxa. Fazer o que, né? Não tem tu, vai tu mesmo. O que é isso, Léguelé? É o que, papai? Foi baixo a bola, achou o venil e deixado o teu carro. Joga-se aonde, hein? Despeito que pode chegar. Aonde nós chegou. É o beat, é o terror. É o beat, é o terror. Vamos lá. Bora, bora, bora. Daqui do time chegou aí, ó. Fica tranquilo. É pouco? Onde é que se meteu, Paulinho? Calma, professor. Fazemos simpatia para receber aí no jogo hoje. O importante é que eu tô aqui. Simpatia, Paulinho. Esse Miguel é novo, hein? Conta outra. Talvez ele fez simpatia pra ver se você é titular, né? Ou fez pra ver se tu cresce. Ah, segura. Tá, 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 tá. Ô, Paulinho. Ainda é que tu chegou a tempo. Ô, menina aqui, vamos voltar à formação antiga. Tô segurando o banco. Ô, professor. Cês vão se arrepender. Depois fala que eu não avisei, hein? Depois fala. Ô, rapaziada, rapaziada. Só um minuto aqui, ó. Vamos jogar todo mundo certinho. Vamos pra cima deles. E só mais uma coisa. A habilidade é a sabedoria de jogar. Juntos, vamos longe. Sozinhos, uma jata. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. E aí, bora, bora. E aí, bora, bora. Chegou aí, começou, os cara é forte, vai ser o maior, beleza, essa é a hora, um cada um, mano a mano, não deixe os cara escapar, foca nos cara, o 10 deles é bom hein, então, encosta nele, não deixe jogar, não deixe fazer aparelho, fica distante dele, deixe fazer aparelho, deixa ele trabalhar, meia linha agora, meia linha, vamos direto os cara trabalhando, isso aí, vocês sabem como é que é jogar comigo né, se apertou, toca em mim que eu resolvo, tá? Gurizada, gurizada, agora vocês tem eu e o boleiro, que tem experiência, tem bagagem profissional, então, toca na gente, se vê que é perdão, toca na gente e corre pro abraço, beleza? Não tem pra ninguém, a simpatia que eu fiz hoje é só nós comemorar os gols, não só a bolinha no pé, isso aí dos cara parece bom, vai ser um jogo difícil, difícil é me marcar, tá, bora, 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 bora 1, 2, 3, Gol Chitou! Bora, 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 bora Vamos ver! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem, vai! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vai! Vem! Vem, passa o marco, né? Tá fazendo o goleiro? Vem! Vem, vem! Vem! Bora aqui, bora aqui! Vem! 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 Puleiro, toque essa banda, rapaz! Tá querendo me enlouquecer! Vem! Vem! Vem, puleiro! Vem! Vem, puleiro! Vem! Vem, puleiro! Vem, puleiro! Tira a bola aí! Tira a bola aí! Tira a bola aí, pô! Olha aí, ó, movimenta, movimenta! Trabalha, trabalha, trabalha! Trabalha, trabalha, trabalha! Tira a bola, homem, a bola! Pelo amor de Deus, passa a bola, homem! Quer levar a bola pra casa? Toma a bola! Didi, só tem tu e o boleiro no time? Vamos, movimenta! Ela tá de brincadeira comigo! Toca pro lado, pô! Olha ali, não tem só vocês dois do time! Desculpa! Tem que fazer tudo sozinho, tem que fazer tudo sozinho! Não dá, não dá, não dá, não, pelo amor de Deus, eu tenho que entrar nesse jogo, pelo amor de Deus, não, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, 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 não Por que vocês não estão tocando a bola? Eu falei na saída ali, só se posicionar certo, velho. Exato, exato. Os guris não correm certo, vocês tem que correr certo, pô. Estão se escondendo do jogo, parece que tem medo. Aí fica difícil a gente pifar vocês. Vocês estão de brincadeira, né? Eu e o Paulinho sempre sozinho. Vocês tem que tomar uma decisão errada. Sempre soam vocês dois. Verdade, o Mini tem razão. Se a bola vir em mim, não vai adiantar ser pacheca. Fiz, pô. Ó, rapaziada, eu quero saber do empenho de vocês. O mini cara que tá louco pra entrar no jogo tá preparadíssimo. Se você está rateando, ele vai entrar no lugar de vocês. Sim, mas vai faltar uma ratinha. Fiz, 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 fiz. Fiz, fiz, fiz. Fiz, fiz, fiz. Fiz, fiz, fiz. Fiz, fiz. Fiz, 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 fiz. Fiz, fiz. Fiz, fiz, fiz. Fiz, 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 fiz. Fiz, fiz, fiz. Vai, 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 vai! Isso aí, isso aí! Movimenta, movimenta! Movimenta! Vemos cá, vem cá, vem cá! Tira aí, tira aí, tira aí! Tira aí, tira aí! Excelente Paulinho! Boa, boa! Isso aí, tem que arriscar! Dá a volta, volta marcando! Vai, 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 vai! Boa, Paulinho! Tá jogando demais! Nossa, vai demais! Boa, Paulinho! Vem, vem, vem! Isso aí, jogando muito bem, papai! Boa, Paulinho! Tá jogando demais! Soltam, jogando muito, papai! Boa, boa! Boa, boa, boa! 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 Me põe por aqui. Põe lau, põe lau, põe lau! Me dá aí, Timmer! Isso time, movimenta, toca ali, toca ali, vem buscar, trabalha, trabalha, trabalha. Vou entrar ou não, professor? O time que está ganhando não se mexe, fica tranquilo. Vamos time. Isso, vamos gastar tempo, vamos gastar tempo. Rapaziada, parabéns, parabéns a todo mundo. Eu falei, rapaziada, era só largar a bola, que resultado vinha? Rapaziada, aí comigo dentro de quadra, tudo fica mais fácil, né? Ah, sem gravação, graças à minha inteligência. Para, para, para. Eu puxava toda a marcação, se não fosse eu puxar a marcação, vocês nem estão livres. Passe, pô. Segura, jogando mesmo. Isso é graça da minha simpatia, né, gurizada? É um joguinho muito fácil, muito fácil. Nem pedi o professor para colocar, eu... Nem pedi. Pô, o importante é que nós ganhamos, rapaziada. É isso aí. Foi, 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 foi. 1, 2, 3, 2 de gol. Pô, o por. Quem tá no ar? Pô. Pô, o senhor pode me acompanhar? Pô, o que seria? O senhor pode me acompanhar por favor? Sim, sim, claro. Jogar-se aonde, hein? Respeito que podem chegar aonde...